Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista. O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo todo, especialmente aqui no Brasil. Todo mundo gosta de um bom cafezinho, não é mesmo? E justamente por ser uma bebida tão consumida, tão utilizada no nosso dia a dia, que vem se estudando os efeitos do café sobre a saúde do homem. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a discussão entre o consumo de café e o risco do câncer de próstata. Bom, mais uma vez, antes da gente iniciar o vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem o like aí no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações. E se vocês acharem o conteúdo desse vídeo produtivo, útil, considerem se inscrever no nosso canal. Tá ok? Bom, o conteúdo do nosso vídeo de hoje a respeito do café, do consumo de café e do risco de câncer de próstata, ele é baseado numa meta-análise que foi publicada ano passado, em 2021, numa revista de alto impacto, no meio médico, chamado British Medical Journal, ou BMJ, que é uma revista britânica mundialmente famosa e que sempre apresenta trabalhos de alto nível. Esse trabalho foi feito por um grupo da China, agora em 2021. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para o trabalho completo, para quem se interessar mais e ver mais detalhes sobre esse trabalho. E qual foi o objetivo desse trabalho chinês? Foi realizar uma revisão de toda a literatura a respeito do tema consumo de café e o risco de desenvolvimento do câncer de próstata. Para realizar essa revisão sistemática, que é uma reunião de muitos trabalhos, eles utilizaram 16 trabalhos que haviam sido publicados na literatura até aquele momento. E foi um trabalho que acabou envolvendo um grande número de pacientes. Esse trabalho incluiu mais de 57 mil homens com câncer de próstata e mais de um milhão de indivíduos sem a doença. Então, um trabalho bastante robusto, um trabalho com número muito grande de participantes. E esse trabalho procurou correlacionar a quantidade de café que a pessoa consumia diariamente com um aumento ou uma redução do risco do surgimento do câncer de próstata durante a vida dessa pessoa. E os resultados desse trabalho foram bastante surpreendentes. Foi visto uma associação linear inversa entre o consumo de café e o risco do câncer de próstata. Isto é, quanto mais café a pessoa consumia durante o dia, maior o número de xícaras de café que eram consumidas pelo indivíduo, menor o risco de desenvolvimento do câncer de próstata durante a vida. Essa figura que eu estou demonstrando no vídeo agora, como a gente pode ver, quanto maior o consumo, quanto maior o número de xícaras de café que o indivíduo consumia no dia, menor o risco do surgimento do câncer de próstata. Bom, como vocês podem ver na figura, quando a gente compara aquele indivíduo que não toma nenhuma xícara de café e aquele indivíduo que toma, em média, 10 xícaras de café por dia, esse indivíduo que bebe muito café, ele tem um risco relativo de câncer de próstata de 0,9 em relação àquele indivíduo que não bebe café. Isto é, é um risco 10% menor de desenvolvimento de câncer de próstata durante a vida para aqueles indivíduos que bebem mais café do que aqueles que não bebem. E como a gente pode ver na figura, a gente tem, em média, para cada xícara de café consumida, uma redução de 1% no risco de desenvolver o câncer de próstata durante a vida. Então, o que esse trabalho demonstrou é que existe uma relação linear e inversa entre o consumo de café. Quanto mais café, mais xícaras de café a pessoa consome, menor o risco dela ter câncer de próstata e a cada xícara de café, esse risco cai em 1%. Bom, e esse é o maior trabalho que a gente tem na literatura hoje a respeito desse tema. Por ser o único trabalho, ele não pode ser tratado como uma verdade absoluta. Mais trabalhos sobre o tema são necessários para a gente poder chegar a uma conclusão sólida. Além disso, tem que ser estudados os mecanismos de como o café poderia reduzir esse risco de câncer de próstata. Mas, apesar de ser um trabalho inicial, ele mostra o potencial do café em ser uma forma de prevenção do câncer de próstata. Aqueles pacientes que consomem café terem um risco menor de desenvolvimento dessa doença. E é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham achado esse vídeo produtivo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo. Até mais. Fiquem com Deus. Um grande abraço.